Oi gente, vocês lembram da minha perereca Gerson? Eu tenho uma notícia muito triste Olha como o coitado tá hoje em dia Meu Deus A única coisa que a minha perereca ainda faz é piscar Porque até com buraco ela tá Então acho que chegou a hora Ela era tão nova Hoje a gente vai abrir a minha perereca pra ver o que tem dentro Aêêê Tá, eu vou parar de falar isso Vamos lá Já peguei um pote Porque eu não faço ideia do que tem dentro, eu tô com medo Vai que tem um bicho, sei lá Me perdoa por isso Gerson Bom, já abri um buraco aqui na região da bunda dele E olha isso Parece que ele tá botando ovo Agora o cheiro desse negócio E além das bolinhas veio esse negócio que eu não faço ideia do que seja Que que é isso? Resumindo Perdi meu tempo E o Gerson faleceu Mas nós vivemos momentos muito bons Obrigado por tudo Tchau